Adjetivos na Então vamos ver Temos dois exemplos de adjetivos na Então a gente tem em cima o Majime E embaixo a gente tem o Ketchi Ketchi Aula dos tipos sanguíneos Tipo A é todo Majime Todo certinho Não consegue fazer erradas coisas Desonesto E Ketchi É o pão duro É o kataipan Ou uchi no te Mão de vaca Mão de vaca Aí se eu falo só que É certinho Aí fica Majime E é pão duro Ketchi Só que aí a gente vai fazer aquele esquema Pessoa que é certinho Pessoa que é pão duro Vocês já imaginam Aqui a gente não tem adjetivo I A gente tem adjetivo na E aqui o ponto O ponto importante é que Adjetivo i Termina em i Mas adjetivo na Não termina em na Então Basicamente Todos os adjetivos Que não terminam em i São automaticamente Adjetivos na E aí Pra fazer a conexão É só colocar o na Então A gente tem adjetivo na Mãjime na Hito Desu Ketchi na Hito Desu Ai Ailin Sensei Ketchi na Hito Desu Ketchi Toki Doki Ketchi Toki Doki Jibetinko Ai Toki Doki É As Romenji Não E essas Seguiram Aí Acabou Ai Ai Meu Deus Eu não sou Majime Majime Nakhito Tianai Ó Bianca Sando também Mandou aqui Eu sou Ketchi Mão fechada As vezes Eu sou Depende Tem momentos Que é preciso Tem momentos Que não tem jeito Não Então a gente A gente vai parar Na rua Se eu quisesse Dar de presente Tudo que eu gostaria De dar Para as pessoas Eu estaria Pobre Muito bem Aí aqui Temos mais frases Com essa Cidade de chivas Né Ai Então aqui em cima A gente tem O Majime Na Hito Ga O I Desu Majime Na Hito Ga O I Ai A gente Tirou Desu Né A gente tá falando Sobre O A Majime As pessoas Majime O que que tem elas Elas são Numerosas Né Tem muitas Dessas pessoas Ai Tem muitas Pessoas Que são Certinhas Né Ai Ainda bem Ai Você fala Certinho Certinho Eu dentro De mim Eu tenho Pra mim Que Nunca Nunca Elogio Você pode usar Para os dois Na verdade Você pode usar Para a pessoa Que realmente É comprometida E tal Mas você pode usar Também de forma Irônica Majime Dané De forma Irônica É Que não consegue Sair da linha Né Então aqui Vejam que a gente Botou Na Não dá pra botar Majimei Hitor Majimei Hitor Mas Nossa Majimei Não 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 Majimei Não Parece 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 A gente falando Falando Dekasseguei E falar Gambatiei Majimei Hoje Hoje é o Majimei Eu tabetei Tabetei Eu comi Meu Deus do céu E aqui Eu gosto de pessoas Que não são Avarentas Não são Ponduras Então aqui Vai ficar O janai Vejam que Não precisa Botar o na Na hora De negar Porque Na verdade Esse na Seria uma Forma Alterada De des De uma Afirmação Então Ele Funciona Mais ou menos Dessa forma E como já está Afirmando De forma negativa JANAI Eu não preciso Botar na KETI JANAI GASUKI DESU Gosto de pessoas Que não são Ponduras E aqui Estou em busca De um homem Que seja Positivo Otimista Essa seria A palavra Mais adequada Maemuki Literalmente Maemuki É o que está Virado para frente Que está sempre Olhando para frente Maemuki Lainé 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 Nandaró Kitai As minhas expectativas Para o ano que vem Não é nem Maemuki E nem Neutro 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 Sim Só não piorar E vocês Pessoal Vocês são Maemuki Geralmente Eu costumo ser Até Como fala Ingênua demais Sempre ingênua Descobrindo Quão ingênua é A Alice A Alice A Alice Mas precisa Dar 99 Coisas Certo Para conseguir Você funcionar Vai dar Vai dar Vai dar Sim Sim Não Mas claro que eu também Não tenho aquela Positividade Idiota É É É que tem um pessoal Que tenta enxergar Lado positivo em tudo Aí é criticado também Tem lado positivo Na escravidão No local Tem coisa Positiva Nossa Sua mãe morreu hoje Mas pensa pelo lado positivo Ela te deixou herança Oi Oi Não né Aí tem que ter noção Da vida Né Sobis Né Ai É É É E aqui Ah Aqui temos uma Um tipo de adjetivo Na Que funciona Funciona Não parece muito um adjetivo Mas é Vamos ver qual que é ele Nami Nami-mitai-na-hito-to-keekkon-shitai-desu Nami-mitai-na-hito-to-kekon-shitai-desu Ai Então o adjetivo Então o adjetivo na Aqui é esse mitai Esse aí, realmente, é o sonho do Sanji, né? Apesar de que eu fico pensando, será que se o Sanji casar um dia... Ele vai parar de olhar para as mulheres, né? Não, então, eu tenho minhas dúvidas, hein? É, não sei. Muzukashi, muzukashi. Bom, eu estou em Whole Cake. Estou assistindo Big Mom, então... Acho que é por isso que eu acabei colocando. Então, eu vi o Sanji, eu vou結婚. Então, eu estou atrasado. Então, Nami-mitai seria alguém parecido com a Nami, né? Ah, então, eu quero結婚. 結婚, casamento, né? したe, querer fazer casamento. E aqui? Luffy-mitai-na-hito-to-ke-kon-shita-ku-nai-desu. Então, Luffy-mitai, né? Assim como o Luffy. Nas-hito. Alguém? É, uma parecida com o Luffy-to-ke-kon-shita-kunai. Não mesmo. Não mesmo. Aí. Loucura. E aqui, por último, que é o que a Bianca tinha falado, né? Doubutsu ga suki na danse desu ka? É, uma pergunta, né? Então, doubutsu... Animal... O que acontece aqui? Suki... Ele não é um verbo? So desu, né? No português, suki é um verbo. Mas no nihongo, não. No nihongo, suki é um adjetivo na. Pois é. Ai. Bizarro, né? So desu, né? Ai. É. Aí, coloca o na, né? Suki na danse. Que gosta. É, tem que pensar dessa forma, né? Que é do agrado, né? Só disso, né? Algo... A gente tá descrevendo a coisa, né? O doubutsu, no caso, né? Em geral, essas coisas que estão relacionadas a sentimento, né? No Japão, assim, costuma ser tudo adjetivo. Então, né? Coisas que mexem com o sentimento. Então, gostar, né? Entristecer. Todas essas coisas aí, tudo adjetivo lá, né? É. Engraçado, né? Sim. Não é exatamente o que vem de mim, mas é a minha sensação em relação a alguma coisa, né? Assim, é tipo, o que o negócio me traz. A sensação que aquilo me traz. É o animal que é do meu agrado. Não sou eu que gosto dele. Só você. Que coisa, não? Que nem... Quando me perguntaram uma vez, como é que fala que eu estou com calor, estou com frio. Mas eu não posso falar que eu tenho calor, tenho frio. Porque está frio. Mas, né? Hoje é calor. Eu sou calor. É engraçado, né? É um modo de pensar diferente. Enfim, então é um homem que gosta de animais. É um homem para quem os animais são do agrado. E aí, um doobotsu ga suki na dansei desu ka? Já veio a pergunta pros danseis aí. Pode ser josei também, minna-san. É, sim, sim. Aí. Se não for, dame. Dame na hito. Não, até parece. Tô brincando. Aqui, ó. O Gohan Jokos falou alguma coisa. Eu também gosto de mulheres que me ajudem a realizar os meus sonhos. É, né? É, né? Que fofo. Yumeo Kanairu é uma palavra, uma frase importante. Yumeo Kanairu. Realizar os sonhos. E ele falou também? Vai em e te maimukiになu. Ah. Dependendo, né? Da situação. Sou otimista. E a Bianca é pessimista. E a Bianca é pessimista. É. É pessimista. Oh, me apetece. Boa. Me apetece. Oh. É. Ah, é o que a gente tinha falado, né? Do me gusta. Ah, sou, 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 sou. É, né? Igual no espanhol. Boa. Além disso aqui, também tem o kirai, né? Também é adjetivo. Detestar. Aí. E agora? Aqui estamos juntando adjetivos na. Então, esse D, ele tá juntando esses dois adjetivos. Que é ser majime e, né? Ser do agrado. O do but. Engraçado, né? Não tem como tirar o i e colocar o t, né? Então, vai o d mesmo. É o D. É o... Metade do des, né? É só o D. Só, 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 só. Fica D. Adjime é de. Do but suga suki na danse é desu. Aí. Então, assim que a gente vai juntar. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.